Estamos em tempo de estiagem. A umidade relativa do ar está baixa e as condições para incêndios são favoráveis. Perigo no ar. Os cuidados nesta época do ano são redobrados. Para falar sobre este assunto, está aqui conosco o comandante do 2º Pelotão de Bombeiros Militar, subtenente Reinaldo Fernandes. Subtenente, é um grande prazer. O prazer é nosso. Bom, estiagem. Estamos com umidade relativa do ar baixa. Isso significa? Queimada. Queimada. É um período propício do ano, né? Nós não temos como fugir desse período, mas nós temos situações que nós podemos amenizar essa situação, evitando queimadas, assim, desagradáveis, queimadas irregulares, né? Subtenente, a queimada em algumas áreas é, assim, uma coisa até cultural. Nós percebemos no pessoal da área rural que, vamos limpar o pasto, taca fogo no pasto, vamos fazer isso, taca fogo ali, vamos limpar a folha, taca fogo. Essas queimadas são, esse tipo de queimada é permitido? É, cada queimada tem a sua particularidade. E hoje em dia nós verificamos que os órgãos ambientais hoje, juntamente com o Corpo de Bombeiros, tudo a nível de governo, ele tem uma preocupação com essa queimada. E o homem do campo, hoje em dia, ele é orientado para esse tipo de queimada. Mas a queimada na área urbana, ela é mais mais visada, né? Ela é mais prejudicial do que a queimada do campo. Por quê? Um dos fatores é que o homem do campo, diante dessa consciência, ele vigia, ele sabe que se ele tiver uma grande queimada, ele depende desse plantio, dessa área de pasto. Então, ele tem todo um engajamento disso daí. Porque ele pode, a queimada dele pode atingir a propriedade do vizinho, arrumar uma complicação para a vida dele também, né? Exatamente. Então, nós verificamos que a queimada no campo, o homem, ele depende dessa área, ele depende desse plantio. E é prejudicial, porque todo esse período vai se estender até a vinda das chuvas. Mas a queimada urbana, ela é, nós verificamos assim, diretamente, ela é mais prejudicial ao homem. Agora, só para encerrar, queimada rural, para esse tipo de ação, existe uma autorização. Exatamente. Não é o cara de ficar assim, ok, eu vou fazer um acerto por minha conta e tacar o fogo, não é bem assim, né? Isso. Ele, a princípio, ele tem que procurar um órgão ambiental. Aí sim, aí envolve IBAN, envolve EF, a Polícia Ambiental, no caso, conhecido como Polícia Florestal. Não é com bombeiros essa autorização? Não, com bombeiros não. Nós não fornecemos nenhum tipo de autorização. E sim, orientação e treinamento, quando se foge a prevenção, já vai para queimada. Essa queimada autorizada, ela tem que ter aceiro? Tem que ter medida para o aceiro, né? Por aí? Justamente. Ele tem que ter um aceiro, ele tem uma medida dependendo da vegetação, da inclinação do terreno. Quando se vai fazer uma queimada controlada, tem um horário específico para você colocar essa queimada. Tem a pessoa responsável. Então, a pessoa não se exime de ele ter autorização de responsabilidade. E na área urbana, o que está acontecendo? Na área urbana, nós verificamos que nós estamos adentrando em um período de frio e período seco. Com a queimada, o que acontece? Os jovens, as crianças, no caso, as pessoas de idade, elas são prejudicadas com essa queimada devido à fumaça, né? Não tão longe, daqui a pouco já adviram os problemas respiratórios. Principalmente as pessoas que têm asma, as pessoas têm bronquite e todas as doenças aí correlacionadas com o problema respiratório. Quer dizer, a queimada urbana é aquele indivíduo que resolve limpar o seu terreno baldio e limpa tacando fogo. Justamente. Ele acha que ele está fazendo um grande favor para ele e para a vizinhança, né? Deixar o terreno limpo. Mas, na realidade, não é isso. Qualquer tipo de queimada, ela é criminosa. E a pessoa pode ter as sanções disciplinares aí através dos órgãos competentes. Ou seja, na área urbana não existe autorização para queimada, de jeito nenhum. Não. Ele pode ser que ele tenha autorização. Foi como foi o início de fala. Aí, cada caso é um caso e ele tem que procurar os órgãos ambientais para ele poder ter esse tipo de orientação e verificar se esses órgãos vão fornecer a ele essa autorização. Ou seja, tem o terreno baldio. Quer queimar, tem que pedir autorização. Exatamente. O jogo tacou fogo, botou fogo sem autorização. E ele pode ter uma sanção disciplinária. Nesse caso, a população observando esse tipo de ação criminosa, o que é que... quem é chamado? A princípio é a polícia ambiental. E caso essa pessoa não quiser contato, ele pode fazer um contato com o corpo de bombeiros. Nós lavramos um boletim de ocorrência, colocamos o responsável e mandamos para os órgãos aí, o judiciário. Podemos mandar até mesmo para a promotoria para que possa tomar essas sanções. Agora, o indivíduo pode alegar, ah, não, foi uma criança que estava brincando na beira da... lá na beira do terreno e atiu fogo. Que, aliás, acontece, né? É engraçado que a criança, não sei se intuitivamente, percebe que é fácil pegar, tacar fogo nessa época e vai lá e pimba, né? Às vezes você vê criança lá em frente ao balde e vê naquele fogo bonito, né? Aquela fumaça lastrando. Nesse caso, como é que é esse procedimento? Ó, na realidade, o que acontece? Nós não... não existe transferência de responsabilidade. Se o terreno me pertence, se a área me pertence, eu tenho que cuidar para que ele não venha a ser atentado nesse tipo de queimada. Ele já tinha que estar limpo, né? Ele já tinha que estar limpo, ele teria que estar cuidado. E um dos métodos que nós fazemos atualmente, existe patrulhas, né? Do Corpo dos Bombeiros que nós percorremos a cidade. Então, os terrenos em que pode-se ter manifestação de ratos, pernilongos e demais animais e vegetação alta, nós lavramos um boletim de ocorrência e encaminhamos para a Secretaria Municipal de Obras, para que ela possa lavrar aí a sua autuação e encaminhar para o responsável do terreno, para que ele possa tomar as devidas correções. Estamos também em época de festas juninas e julinas, que já vem aí. Época de festas juninas e julinas, aparece balão. Sim. Né? Como é que está a situação de balão? Tem autorização para balão? Aliás, já apareceu gente de São Paulo atrás de balão aqui, né? É, exatamente. Nós tivemos aí uma estrutura, né, de balão que caiu em Itajubá e nós verificamos que essa estrutura é uma estrutura muito bem confeccionada, muito bem armada e não é característica que está nessa região. E nós, de posse dessa estrutura, nós levamos o corpo de bombeiros para nós pudéssemos acionar aí a polícia civil, no caso o delegado. E na porta do quartel lá teve um cidadão, né, com placa de São Paulo, falando que essa estrutura pertencia a ele. E o sargento lá foi bem incisivo com ele, querendo saber se realmente pertencia a ele. Mas aí ele viu que poderia ser penalizado disso daí e ele deu um passo atrás e deixou a estrutura com a gente. Viu a besteira que estava fazendo, né? Exatamente. Então a gente vê que as pessoas saem de longe, no caso São Paulo acompanhando o balão. Mas a soltura de balões é proibida? Exatamente. Não tem algum tipo de autorização, tem algum balão seguro? Não, não existe, né? Não existe nenhum balão seguro que ele vai trazer aí ou não vai oferecer risco aonde ele vai cair. Totalmente ou ao contrário, aonde ele vai cair ele vai ter um princípio de incêndio. Então, essa campanha visando a proibição de balões, eu acho que ela tem que ser mais incisiva porque, pelo jeito, esse indivíduo aí não sabia que é proibido soltar balão. Porque pra ele é o corpo de bombeiros e pedir o balão de volta... É, nós verificamos aí que ele não queria fazer uma viagem e... Pô, ele ainda vem seguindo o balão de São Paulo até aqui... Mas não é a primeira vez, há uns dois ou três anos atrás, nós já tivemos uma estrutura dessa que caiu na nossa região. E eles vêm acompanhando, né? Porque isso daí depois ele é todo remontado, todo feito uma nova confecção pra que ele possa vir aí as atividades. É claro, claro. O investimento é uma estrutura dessa, mas independente de tamanhos, estrutura, é proibido. Ele é proibido. Ele é proibido e pode ser... Agora, é proibido em qualquer época do ano também, né? Qualquer época do ano. Só que essa época do ano é uma época mais comum, né? Onde se solta o balão com mais... Normalmente, né? Ele é mais atrativo da vida extra. É, na festa, né? Nessa festa... Então, gente, tá aí dado o recado. Tanto faz ser balãozão quanto aquele balãozinho que se vende em papelaria, né? Infantil, aquela coisa que todo mundo soltava quando era criança, né? Agora é proibido. Tanto faz ser pequenininho quanto grandão. De grande estrutura, né? Tá proibido, ok. Então, tá aí, tá dado o recado. Subtenente, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu conversei aqui com o subtenente Reinaldo Fernandes, que é o comandante do segundo pelotão de bombeiros militar, com o Sérgio Itajubá, falando sobre essa campanha e dando esse alerta em relação a esse tempo com umidade relativa do ar muito baixa, com as condições perigosas para as queimadas e para essa soltura de balões, ok? E o Itajubá em Foco encerra agora. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem, fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.